Muito bem, olá minha gente, boa noite, um grande abraço a você em qualquer lugar do Maranhão do Brasil e do mundo Já acompanhando aqui o nosso resumo do dia, todas as noites ao vivo aqui pelo Facebook Direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima Você tem aqui o resumo do dia Aqui nós vamos destacar os principais assuntos do dia Que foram destaques no Maranhão, no Brasil e no mundo E contando com a sua participação a partir de agora A partir de agora você já vai interagindo, você já vai deixando aqui o seu comentário Nessa nossa participação ao vivo aqui de todas as noites Direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima É um prazer enorme estar aqui todas as noites aqui na sua companhia E é claro contar com a sua participação Sempre opinando, deixando aqui a sua opinião O seu recado aqui nessa nossa participação ao vivo No resumo do dia, direto aqui da redação do blog do Gilberto Lima Um abraço a você que também acompanha diariamente O programa Comando da Manhã na Rádio Timbira Que eu apresento das 8 às 11 horas da manhã Muitos amigos que acompanham o programa na Timbira Também acompanham esse nosso resumo do dia Aqui também pelo Facebook E é sempre um prazer estar aqui todas as noites Aqui na sua companhia Trazendo aqui os destaques do dia E comentando os fatos E contando aí com a sua participação Tá bom? A partir de agora você já vai deixando aqui o seu comentário E vai dizendo também aí como é que está recebendo já o nosso A nossa transmissão O nosso vídeo e também A qualidade do áudio aqui da nossa transmissão Tá certo? Gustavo Assis Tavares Está já acompanhando aqui o nosso A nossa participação ao vivo Direto aqui sempre Na redação do blog do Gilberto Lima E a gente começa hoje Minha gente, esse nosso resumo do dia Destacando o fato que não aconteceu Que não ocorreu aqui no Maranhão Que ocorreu no estado do Rio de Janeiro hoje Uma grande apreensão de armas Feita aí pela polícia Pela polícia rodoviária federal Pelo pessoal da PRF Lá no Rio de Janeiro Uma grande apreensão de fuzis E a gente fica sempre se questionando Como que as organizações criminosas Como os grupos organizados Conseguem armamento pesado Aí em tão pouco tempo E com a maior facilidade No Rio de Janeiro então Os grupos As quadrilhas Os grupos lá do crime organizado Conseguem armamento pesado Com muita facilidade E hoje Numa grande operação lá na Via Dutra Uma grande operação na Via Dutra Os policiais apreenderam Dezenove fuzis E esses fuzis Eram transportados Por um sargento do exército Então aqui pode Ser E a gente já há muito tempo Não é a primeira apreensão Que é feita Envolvendo Policiais Envolvendo até homens do exército Então hoje foi preso Sargento do exército Lá no Rio de Janeiro Transportando Dezenove Dezenove Fuzis Então é dessa forma Que armamento pesado E contrabandeado Chega a criminosos No Rio de Janeiro E não só no Rio de Janeiro Há outros estados A gente Tem essas quadrilhas Que assaltam bancos Por exemplo Que usam armamento pesado E a gente fica perguntando Onde conseguem tanto armamento Dessa forma que Lamentavelmente É um homem da segurança pública Pago pela sociedade Se envolvendo com a criminalidade Então esse é o fato De destaque Que teve Uma grande repercussão Foi O sargento do exército Que foi preso Com dezenove fuzis Quarenta e uma pistolas Munição e cocaína Na via doutra Todo esse material Aqui Apreendido Os dezenove fuzis Todas as armas Apreendidas E mais a droga Tudo avaliado Em três milhões De reais Muito dinheiro Então foi uma Operação da polícia civil E da polícia rodoviária Federal Dezenove fuzis Apreendidos Quarenta e uma pistola Carregadores Munição e pasta Base de cocaína Foi na manhã Desta quinta-feira Na via doutra Próxima de vir Dos estados do Rio E São Paulo O material está avaliado Em três milhões Então é dessa forma Essa aqui é uma das formas De armamento pesado Chegar A esses grupos organizados Chegarem a essas quadrilhas Porque do Rio de Janeiro Há uma ramificação Para Para os outros estados Hoje mesmo aqui no Maranhão Em senador Alexandre Costa Uma quadrilha Explodiu Uma agência do Bradesco Às duas horas da madrugada E pelas informações que nós temos Esse grupo criminoso Que agiu hoje Que explodiu a agência Do Bradesco Em senador Alexandre Costa Fica a mais de 400 quilômetros De São Luís Os quatro assaltantes Usavam armamento pesado Usavam rifles Fuzis Arma pesada E amedrontaram a polícia Até ameaçaram lá Lá o quartel Lá a companhia Da polícia Lá em senador Alexandre Costa Então a agência do Bradesco Foi explodida Às duas horas da madrugada Além desse armamento pesado E foi um tiroteio danado Lá na cidade Foram quatro explosões As pessoas lá do município De senador De senador Alexandre Costa Ouviram quatro explosões E a agência do Bradesco Nós vamos destacar já já Nesse resumo Essa ação criminosa Então Geralmente são Assaltantes Que vem de outros estados E vem com esse tipo De armamento aqui Um armamento pesado Armamento contrabandeado E lamentavelmente Transportado Por um sargento Do exército Eu vou destacar logo Quem está aqui acompanhando Já No início aqui da nossa Da nossa transmissão ao vivo Aqui pelo Pelo Facebook Olha o Joe Luthier Concertos Professor Gilberto Lima Boa noite Boa noite Mestre Professor também Joe Luthier A esposa dele também Está acompanhando o programa Pediu inclusive Viu John Para eu dar um alô Para ela aqui Pelo Facebook A esposa do Joe Luthier A Nádia Mello Está aqui a dona Nádia Mello A esposa do Joe Luthier Ela diz aqui o seguinte Eu vou já já Voltar aqui Para esse destaque Do dia O primeiro destaque Essa prisão Do sargento do exército Lá no Rio de Janeiro A Nádia Mello A esposa do Joe Luthier Ela diz aqui o seguinte Aprendi a gostar De rádio Com Joe Luthier Até então Não era ouvinte Você faz um programa De muita audiência E sempre abordando Os interesses Da população Muito bom Tenho um quiosque No Shopping São Luís Boas ideias presentes Fica próximo Da Carmen Steffens E da Brooksfield Será um prazer Receber sua visita Um abraço Então para A dona Nádia Mello Que é a esposa Do Joe Luthier E a dona Do quiosque E aí convidar os amigos Também do programa Comando da Manhã Que é da Rádio Timira Convidar que acompanhe Essa nossa participação Ao vivo Aqui toda noite Pelo Facebook No resumo do dia Para conhecerem lá O quiosque Deixa eu ver aqui Boas ideias presentes Aí no São Luís Shopping O quiosque Que é aí da Dona Nádia Mello Ali perto da Carmen Steffens E da Brooksfield Está dado recado Para a dona Nádia Mello Esposa Do Joe Luthier Que confessa Aqui que aprendeu A gostar de rádio Aí pelo Por intermédio Do Joe Do Joe Luthier Que é um amante Do rádio Ouvinte do rádio Que acompanha O programa Comando da Manhã Todas as manhãs E a noite Está aqui com a gente Nesse resumo do dia Quero dizer Para o Joe Luthier Que aquela Tua solução O Joe está funcionando Aqui até agora Já iniciamos Aqui essa nossa Participação ao vivo Há algum tempo E ainda não tive Aqui nenhum banner De comercial De publicidade Então o Joe Luthier Me indicou Fui lá E ele me indicou Aqui um aplicativo Que faz o bloqueio De vários aplicativos E deixa liberado Só aqui O Facebook O WhatsApp Então A gente bloqueia E libera A qualquer aplicativo Valeu Joe Obrigado aí pela dica Pelo menos até agora Aqui na nossa Transmissão ao vivo Ainda não fui perturbado Aqui por essas publicidades Os banners Que sempre aparecem Quem está também aqui É o Jean Carlos Monteiro Jornalista Jean Carlos Monteiro Está aqui Olha Gilberto Manda um abraço Para o meu amigo André Luiz Que está te ouvindo agora Opa Jean Um abraço aí para você Um abraço aí também Para o teu amigo Para o André Luiz Que está acompanhando agora Valeu grande Jean Um abraço Obrigado Grande Jean O jornalista Yuri Leandro Vasconcelos Boa noite Gilberto Boa noite Yuri A Fátima Silva Boa noite Gilberto Lima Boa noite Fátima Valeu minha gente Muito obrigado A todos e a todas Que estão aqui Todas as noites Aqui no resumo Resumo da noite Então voltando aqui Minha gente Para esse caso lamentável Do sargento Lá no Rio de Janeiro Sargento do Exército Que foi preso Hoje Pela Polícia Civil E pela Polícia Rodoviária Federal Na Via Dutra A gente faz questão De destacar isso aqui Porque a gente fica Sempre se questionando Como esses grupos Organizados Como esses criminosos Conseguem arma De grosso calibre Com tanta facilidade Então está aqui De que forma Né E uma via É subordando É cooptando Agentes Da segurança Pública Porque o Sargento Desfardado do Exército Passa facilmente Por qualquer blitz Né Qualquer policial Afardado Qualquer É Integrante Do Exército Brasileiro Afardado Em uma rodovia Dificilmente É parado Né Então Uma grande apreensão Hoje Então de acordo Com informações Da Delegacia Especializada Em Armas Munições Explosivos A apreensão Ocorreu Durante a abordagem Ao Logan Branco Que era conduzido Pelo sargento Do Exército Brasileiro Renato Renato Borges Maciel De 40 Anos Ele é lotado Em Foz do Iguaçu No Paraná E aqui Tem a imagem Do sargento Renato Tá com a cabeça Baixa Não dá pra ver O rosto dele Mas ele está aqui Com a farda Do Exército E tem aqui O nome dele Renato Com a farda Do Exército Lá de Foz do Iguaçu E está exatamente Ali na Na fronteira E aqui Está uma mostra Que essas armas Contrabandeadas Entram pela fronteira Agora Entram de que forma De forma clandestina Ou sendo transportada Por um agente Da segurança Que é o No caso aqui O Renato Sargento Do Exército Que saiu de Foz do Iguaçu No Paraná Com a farda Do Exército Transformando Esse verdadeiro Arsenal Para o Rio de Janeiro Para Fornecer E vender Armas A traficantes A criminosos No Rio de Janeiro Então uma grande ação Da polícia Rodoviária E também Da polícia Civil Renato Estava fardado E tentou escapar Da abordagem Dos agentes Alegando que Estava de serviço E iria buscar O oficial Do Exército Ainda de acordo Com a desarme O veículo Usado para Transportar o material Tinha a placa Oficial Falsa E logotipo Do Exército Então O veículo Estava com uma placa Oficial Falsa E ainda tinha O logotipo Do Exército Agora obviamente Que a polícia Vai investigar Para saber Há quanto tempo O sargento Renato do Exército De Foz do Iguaçu No Paraná Há quanto tempo Ele estava Atuando Dessa forma Fazendo esse tipo De serviço Para criminosos Para bandidos Talvez Talvez Não fosse A primeira Viagem dele Transportando armas Isso vai ser Investigado Pela polícia E de repente Por meio Do sargento Por meio Do sargento Renato A polícia Pode chegar Até a Receptadores Aqueles Que iriam receber Essas armas Então a polícia Pode chegar A outros criminosos Que já podiam Estar recebendo Armas Transportadas Pelo sargento Renato Do Exército Só confirmando Olha Foram apreendidos 17 fuzis AR-15 Um poder de fogo Enorme Esse AR-15 Fuzis AR-15 2 AK-47 41 pistolas De diversos calibres 82 carregadores De pistola 32 carregadores De fuzis 54 tabletes De pasta base De cocaína E munição Ainda Não contabilizada A ação Ocorre No mesmo dia Em que 3 mil homens Das forças armadas E das polícias Civil e militar Realizam Uma mega operação No Jacarezinho E em outras favelas Da zona norte Do Rio Não há confirmação No entanto Da ligação Entre as operações Então Esse armamento Aqui Transportado Por um homem Do exército Iria ser usado Para matar Sabe quem Matar Também Policiais Até homens Do exército Que estão Nesta operação Porque quando Estão nessa Nesse tipo De operação Em confronto Pode morrer Pode morrer De um lado E de outro Então Esse armamento Aqui Seria usado Na guerra Até contra As forças De segurança Vejam bem O sargento Do exército Fornecendo armas Transportando armas Para criminosos Armas que seriam Usadas Até para matar Policiais Agentes Da segurança E aí O ministro Da defesa Não sei se foi ele Que recentemente Já Nesta semana Manifestou uma Preocupação Com essa coisa De os governos Do estado Pedirem a intervenção Do exército Para conter a onda De violência Lá no Rio de Janeiro Tropas Tropas De segurança Nacional Geralmente homens Do exército Estão lá Dando o apoio E foi deflagrada Essa mega Operação Hoje Com três Mil homens Lá no Jacarezinho E em outras Savelas do Rio E esse armamento Seria usado Exatamente Nessa guerra Dos traficantes Contra As forças De segurança Então é saber Quanto tempo Ele vinha Fornecendo Esse tipo De material E transportando Esse tipo De material Para esses Criminosos Então o Ministro Da defesa Ele questionava Essa coisa De usar Homens do exército Para essa Segurança Para fazer As incursões Em favelas Porque a Preocupação dele É o seguinte É que por conta Desse contato Permanente Direto Bem perto Ali da criminalidade Aí vem aquela Tentação Porque os Traficantes Têm muito Dinheiro Tem dinheiro Demais Aí vem aquela Tentação De ceder Uma Cooptação Aí de repente O policial Está lá Vê que não Pode Com o inimigo Aí aquela Máxima Se você não Pode Com o inimigo Alícia A ele Aí pode Tem uma Tentação O policial Pode ser Tentado Ver lá Um monte De dinheiro Traficante Cheio De dinheiro E ele Lá naquela Guerra Podendo Morrer Aí pode Ocorrer O que ocorreu Com o Sargento Renato Do exército Não resistir Aquela tentação Da proposta Do traficante Aí terminar Cedendo E se deixar Corromper Isso pode Ocorrer Já ocorreu Várias vezes O sargento Renato Não será O primeiro A ser Cooptado Por bandidos Há uma Cooptação Uma tentativa De cooptação Permanente Não é só No Rio de Janeiro É em todo O país De bandidos Que tentam Cooptar Cooptar Policiais Vira e mexe Nessas operações Que a polícia Realiza Para desarticular Quadrilhas Tem Geralmente Policial Envolvido Com algumas quadrilhas De assaltantes De banca Estou saindo agora Do Rio de Janeiro E vindo aqui Para o Maranhão Agora Recentemente No assalto A banca Que teve Na semana Passada Em Zedoca Banco do Brasil Explodido em Zedoca Uma quadrilha De assaltantes Do Pará E lá No meio Da quadrilha Tinha um policial Militar Da polícia Do Pará Envolvido Com a quadrilha Então Geralmente Isso aqui Não é só No Rio de Janeiro Estou citando Dois exemplos Esse hoje No Rio de Janeiro Do sargento Renato Transportando Esse verdadeiro Arsenal Para criminosos E citando O caso Do Banco do Brasil De Zedoca Da explosão Lá da agência Que tinha Um policial Da polícia Do Pará Envolvida Com os criminosos Então Geralmente A polícia Já fez Várias operações Para prender Quadrilhas E encontra Policiais Envolvidos Em Imperatriz No ano passado Teve uma quadrilha Que foi desarticulada Tinha dois policiais Do Pará E três ou quatro Aqui do Maranhão Envolvidos Com A bandidagem Então é uma coisa Permanente O bandido Vai estar O traficante Vai estar ali Permanentemente Tentando cooptar Alguém Da polícia Do exército Para fazer Parte do bando Para fazer Serviço Para eles Então Lamentavelmente Esse é o fato Do dia Que a gente Teve que Abordar Porque Ocorreu no Rio de Janeiro Mas esse tipo De armamento Aqui Ele percorre O país todo Essas organizações Criminosas Praticam Tem grupos Organizados Em todos os estados Do país Quando a coisa Aperta do Rio de Janeiro Aí vem agir No Ceará No Piauí No Maranhão Então são grupos Que agem Em todo o país E grupos Fortemente armados Usando esse tipo De armamento Em assaltos A banco Esse é o tipo De armamento Que é utilizado Que às vezes A polícia Que está lá No interior Não tem condições De combater A criminalidade Para o enfrentamento Hoje inclusive Foi condecorado Um grupo Da polícia De policiais Que lá em Bacabal Enfrentaram Uma quadrilha Pesadíssima Evitaram Inclusive O assalto Lá A uma transportadora Lá em Bacabal E eu destaquei Esse fato No blog A época Então hoje Esses policiais Que evitaram Esse assalto Que renderia muito Para uma quadrilha Lá em Bacabal Esses policiais Tiveram reconhecimento Da polícia Da polícia militar Mesmo com os bandidos Sortemente armados Os policiais Lá de Bacabal Parece que esse episódio Foi Em 2017 No início do ano É que os policiais Enfrentaram Essa quadrilha E evitaram lá Um grande assalto De ser realizada Uma transportadora Lá em Bacabal Tem casos Em que a polícia Quando ela se antecipa Ela faz Aí um bom trabalho Agora quando ela É surpreendida Que os assaltantes Chegam de surpresa Aí Eles terminam Levando vantagem Foi o caso Hoje Pela manhã Nesse assalto Ao Bradesco Lá de Senador Alexandre Costa Duas horas da madrugada Os quatro Assaltantes Chegaram fortemente Armados Impediram A ação De policiais Dispararam tiros E explodiram A agência Do Bradesco Lá em Senador Alexandre Costa A polícia Até agora Está aí Tentando localizar E prender Esses assaltantes Que chegaram Hoje de madrugada Lá fortemente Armados E fizeram Quatro explosões Lá na Na agência Lá do Banco do Bradesco Lá em Senador Alexandre Costa Então É esse tipo De coisa Que a gente Às vezes Repudia E que temos Que repudiar Homens da segurança Do exército Brasileiro Envolvido Principalmente Do exército Que tem aí Uma 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 Respeitabilidade Que há um respeito Grande Por parte da população De repente você vê Um sargento do exército Transportando arma Para Para criminosos Mas uma ação Muito eficiente Da polícia Hoje Lá no Rio de Janeiro Deixa eu ver Aqui Outros Destaques Fátima Silva Já falei Rosaldina Oliveira Olha Boa noite Humberto Lima Boa noite Rosaldina Obrigado Está com a gente Aqui toda noite É um prazer Viu Rosaldina Obrigado Hermano Lúcio Também está Acompanhando Olha o Joe Luthier Está aqui É um prazer Servir os amigos Está aí O nosso amigo Joe Luthier Américo de Passo Está dizendo Boa noite Muita chuva Na ilha Neste momento Eu estou aqui No estúdio Da Aqui no estúdio Da Rádio Voz do Maranhão E também aqui na redação Do blog do Gilberto Lima Estou ouvindo a chuva Lá fora Viu Chove torrencialmente Aqui nessa região Também do Jardim São Cristóvão É Chove Então está Está chovendo muito Lá para o lado Do Maiobão Para onde está o Américo É Lá para São José de Ribamar E chovendo muito Agora neste momento Aqui também Na região do São Cristóvão Né Aqui no Jardim São Cristóvão Eu estou aqui no estúdio E a gente tem um certo isolamento Aqui Acústico Mas está dando para ouvir A chuva Então chove muito Chove muito Agora neste momento Aqui em São Luís Do Maranhão É E tinha um calor Durante o dia E esse calor Era exatamente o prenúncio Dessa chuva Já agora A noite A chuva começou A poucos instantes No momento em que eu começava Aqui a transmissão ao vivo Também começava A chuva Aqui na capital do Maranhão Aqui em São Luís O John Luthier Morre bebê de oito meses Ferido Em acidente Na orla de Copacabana Está dizendo aqui O John Luthier É Ao menos 15 pessoas Ficaram feridas Em atropelamento Na Avenida Atlântica Coisa de louco Eu estava vendo ainda pouco aqui Uma coisa de louco O que aconteceu O bebê Terminou morrendo Daqui a pouco eu vou aqui A Aos sites aqui Nacionais Para a gente trazer mais detalhes Aí John Luthier diz aqui Olha aconteceu há poucas horas Valeu John Luthier Claudino Nascimento Boa noite Gilberto Boa noite Claudino Um abraço Obrigado aí por estar também Todas as noites Aqui nesse nosso resumo Do dia Tá certo Vá participando E diga aí Como é que está o som Como é que está o vídeo Como é que está a nossa imagem Para a gente ter sempre aqui Uma noção De como é que está aqui O nosso trabalho A Lu Barbosa Também está acompanhando Valeu Lu Um abraço Olha como está chovendo Muito aí Pela cidade Você vai informando aí Dos bairros aí Como é que está a chuva Não é Porque chuva forte Torrencial É sinônimo De problema também Em algumas áreas da cidade Tem muitas áreas Problemáticas aí Pela Pela cidade Né Principalmente ali Pela região do Coroadinho Tem muitas encostas Barrancos Tem muita gente Morando em área de risco Então que você Que está dentro Dos bairros aí Pode Passar informações De como que está aí A chuva Neste momento Mas ela é uma chuva forte Dá para ouvir Tem mais ou menos aqui Uns 10 minutos É que eu estou ouvindo Aqui a chuva forte Não estou vendo Mas estou ouvindo O barulho da chuva E é chuva realmente forte Neste momento Aqui em São Luís do Maranhão Então está fechado aqui Minha gente Esse assunto aqui Dessa grande operação Deflagrada hoje Lá no Rio de Janeiro Aqui tem aqui o material Momento da apreensão Né Os suzinhos desmontados aqui Em sacolas Né Na Via Dutra Aqui sendo colocada Aqui o momento Em que o sargento Era preso Aqui no Renou Loga Placa PAC 3890 Uma placa oficial Falsa Fria E tinha lá O O adesivo lá do exército Também no carro Né O Renou Loga Né Aqui o momento da prisão Aqui pelos policiais civis E policiais rodoviários A prisão do sargento Do exército Muito bem Olha agora em São Luís do Maranhão Vamos confirmando Vinte e três horas E vinte e dois minutos É Vinte e três E vinte e dois Aqui estamos com o nosso Resumo do dia ao vivo Direto aqui na redação do blog Do Gilberto Lima O John Luthier Diz aqui o seguinte Chove aqui também É E o vídeo e áudio Não travou em nenhum momento Nota dez Olha aí O John Luthier Tá dizendo que até o momento Não teve travamento Não teve travamento Na nossa transmissão Mas graças ao amigo John Luthier Ante ontem aqui Quando eu relatava o problema A Gorete Cadille Também tá aqui participando Gorete Um abraço Né Gorete Cadille Quando eu relatei o problema Aqui do travamento Para o John Luthier Que era propaganda Que tava aparecendo Durante a transmissão O John disse Olha passa aqui Que eu tenho a solução E ontem eu passei lá Lá no John Luthier Lá na Praça Deodoro Né Onde ele tem lá Uma banca De concerto Lá de violão De tudo Instrumento de sonho Com o John Luthier E lá rapidinho Lá na Colonial Music Né Na loja lá Que fica bem em frente Lá a banca Lá do John Luthier Lá na Colonial Music Ele me indicou lá O aplicativo Ele mesmo instalou O aplicativo Para bloquear Aplicativos Né E só libera Aquilo que a gente quer Né Que Com o aplicativo bloqueado Ele não tem propaganda Né Não tem essa coisa chata Então por isso A gente tá conseguindo Fazer uma transmissão Aqui nota 10 Graças aí ao Ao John Luthier Valeu John Obrigado hein E aqui também Nós temos a Gardênia Pereira Né Boa noite querido Gilberto Lima Boa noite Gardênia Um abraço Obrigado Por estar aqui também Todas as noites Tudo bem com vocês Tá melhor Tô melhorzinho Já bem Bem recuperado Do problema de saúde Né Quanto ao carro Só manhã Né O carro é que não ficou muito bem No acidente Né Não ficou muito bem Mas hoje eu já liguei E o carro vai estar sendo liberado amanhã Uma semana aí Um prejuízo Mas o importante é É a saúde Né Acidente socorre Valeu Gardênia Um abraço Obrigado aqui por estar com a gente Minha gente Sabe quem foi condenada de novo Sabe quem foi condenada novamente Está bem aqui Bia Venâncio Ex-prefeita de Passo do Lumiar Voltou a ser condenada por improbidade administrativa Já tem um monte de condenações A ex-prefeita Bia Venâncio Lá de Passo do Lumiar Então está aqui Bia Venâncio Ex-prefeita de Passo do Lumiar É condenada por improbidade administrativa Está bem aqui As irregularidades detectadas Na prestação de contas de um convênio De 391 mil Firmado pela Prefeitura de Passo Com a Sedagro em 2009 Resultou na condenação Da ex-prefeita do município Glórias Mar Rosa Venâncio Na verdade ex-prefeita Mas conhecida como Bia Venâncio Do ex-secretário de Orçamento e Gestão José Eduardo Castelo Branco E do ex-presidente da Comissão Permanente De licitação Élda Teixeira Oliveira Todos por improbidade administrativa Vão ter que devolver 130 mil Correspondente ao texto do convênio Que originou as licitações fraudulentas Suspensão dos direitos políticos Pelo prazo de 5 anos Pagamento de multa civil No valor de 130 mil Proibição de contratar com o poder público Receber benefícios E incentivos fiscais e creditícios Direto ou indiretamente Ainda que por intermédio de pessoa jurídica Pelo prazo de 5 anos Então tá aqui Vão devolver 130 mil Aí tem mais 130 mil 260 mil Que vão ter que devolver Os condenados Então é mais uma condenação Para a extensa lista Da ex-prefeita Da ex-prefeita Bia Venâncio Esse Passo do Lumiar Parece que tem uma cabeça De jumento enterrada Né rapaz Porque esse município Não dá sorte Com o gestor público Não dá sorte Com o prefeito Tem dado muito prefeito Ladrão em Passo do Lumiar Né que mete a mão Porque quem desenha Recurso público É ladrão Porque o ladrão Não é só o ladrão de Galinha Mas não dá muita sorte Esse município não Viu Vamos torcer agora Que na gestão aí do Dutra Do ex-deputado Domingos Dutra Vamos torcer que agora Passo do Lumiar Acabe com esse negócio De corrupção Porque Passo do Lumiar As gestões de Passo do Lumiar Sempre foram marcadas Pela corrupção Então vamos torcer Para que a gestão do Dutra Seja uma gestão prouba E que ele também Não venha depois A responder por algum ato Alguma suposta Ilicitude Né Mesmo porque o Dutra Ao longo de muitos anos Na carreira política dele Ele sempre condenou A corrupção Ele sempre condenou Os atos de gestores públicos Que metem a mão No dinheiro público Então agora Com o Dutra na prefeitura Eu acredito que o Dutra Vai dar uma aula De honestidade Né O Dutra tem a obrigação De como esse parlamentar Que sempre criticou A corrupção O Dutra tem a obrigação De dar uma aula De honestidade De ética No comando De uma prefeitura Então tem que ser Honesto 100% Não é 90% Como o João Alberto João Alberto Quando deixou o governo Do estado Ele disse que foi 90% honesto Aí 10% Diz honesto Rapaz Ou é honesto Ou não é Não tem essa coisa De honesto 90% Então o Dutra Então o Dutra tem a obrigação De ser 100% honesto No comando Da prefeitura De Pastolumiá Ajudar a mudar Essa história Mudar essa imagem De Pastolumiá Que ao longo De muitos anos Nunca deu sorte Minha gente Com o prefeito É sempre prefeito Que quando sai É ameaçado De prisão É preso É tornou zeleira O Mármenes Sosseca Em Pastolumiá Mármenes Sosseca Quando era oposição Criticava tudo Quanto era prefeito De Pastolumiá Aí quando chegou ao poder Aí ele ficou encantado Com o negócio Com aquele monte de dinheiro Na prefeitura Aí começa a fazer besteira Então hoje Mármenes responde também A um bocado de processo Aí veio a Bia Venanço Aí respondendo Não sei quantos processos Aquele outro Anterior José Már José Már Também é cheio de bronca Aí de Pastolumiá Agora eu espero Que o Dutra Seja 100% honesto Que acabe com esse negócio De corrupção Aí em Pastolumiá Falei de Pastolumiá Por conta de mais uma Condenação Para a Bia Venanço Biaroso Que agora É Bia Venanço Mais uma Condenação Dinheiro Convênio de Estado Que vai para o município A obra não aparece E o dinheiro é deseado Foi o caso aqui Desse projeto Na época Da Bia Venanço Problema até Na licitação lá Viu Foi uma licitação Fraudulenta Esse é um outro problema Sério Minha gente É essa questão aí De De licitação E às vezes é coisa que não tem Nem contrato Está bem aqui Olha Nos processos licitatórios Relativos ao convênio A assessoria técnica Da Procuradoria Geral De Justiça Verificou a ausência Da assinatura Dos contratos E a inexistência De decretos Conferindo ao então Secretário Municipal De orçamento e gestão A competência Para a realização E homologação Das licitações Muitas licitações É aquele jogo De carta marcada Primeiro você define Quem vai Comandar a obra Quem vai fornecer E depois inventa Uma licitação Tem mais recados aqui Antes de a gente Prosseguir aqui Já falei de Garderia Pereira A Isabel Borgé Está dizendo aqui Boa noite Humberto Olha Muita chuva Aqui na região Do Filipinho Que você tenha Um bom trabalho Uma noite abençoadíssima Valeu minha amiga Isabel Borgé Grande abraço Obrigado aí pela informação Segundo Isabel Borgé Chovendo muito Agora também Na região Do Filipinho Olha a Garderia Pereira Gilberto É muita chuva Em São Luís Muitos tiros Aqui na salina Da Vila Palmeira Não sei o ocorrido Olha Está a Garderia Informando Que neste momento Muitos tiros Lá na salina Da Vila Palmeira Não sabe o que está Ocorrendo Vem cá minha gente Mesmo com essa chuva Todinha Ainda tem bandido No meio da rua Trocando tiro Rapaz Porque supõe-se Que com uma chuva forte Dessa A bandidagem Fique tranquila Dentro de casa Mas segundo aqui A Garderia Pereira Em meio a essa chuva Muitos tiros Lá na salina Da Vila Palmeira E a Garderia Pereira Diz mais aqui Falando em Passo do Lumiar Agora à noite Lá uma tristeza Com o rapaz De 20 anos Se enforcou Está aqui a Garderia Enforcamento hoje Lá em Passo do Lumiar A Garderia Está aqui informando Recorreu aí Ao suicídio Esse negócio de suicídio É um problema sério Na região metropolitana De São Luís A gente lamenta muito Esse gesto Translocado Da informação passada Aqui pela Garderia Pereira Nilson Aliceira Professor Nilson Está ligado aqui Eu só estou esperando Aqui Nilson Sair aqui Para eu ler Aqui a tua mensagem Olha Ligado ao tempo Em que estudo Está lá o nosso Nilson Aliceira Que é professor Advogado também Né Nilson Professor advogado Está ligado Ao tempo Em que está Estudando Valeu meu amigo Nilson Um grande abraço É um prazer Tê-lo aqui Toda noite Ele está aqui Viu Toda noite Ele está aqui Rasgando o verbo Também Rasga o verbo De manhã No programa Comando da manhã E venho rasgar o verbo Aqui no Nesse nosso resumo Do dia Aqui no facebook A partir das 10 Das 22 e 30 Às vezes 22 e 40 Mas o importante É estar aqui Todas as noites Minha amiga Catiana Catiana Nozeiro Rapaz Está aqui É verdade Gilberto Linho O Passo do Lumiar Merece uma Atenção melhor Muitos anos De corrupção Catiana Nozeiro Que é lá De Passo do Lumiar Ali do Maiobão Tem família lá Não é Catiana E vamos torcer Para que o Dutra Agora dê uma Uma aula De ética Uma aula De honestidade E faça Uma gestão 100% Honesta Acaba com esse negócio De roubalheira Lá em Passo do Lumiar Gardênia Pereira Antes de começar A chuva Gilberto Atta Ela está me dizendo Que esse tiroteio lá Na Vila Palmeira Na Salina Lá na Vila Palmeira Foi antes de começar a chuva Olha o Darlan Ribeiro Meu caro amigo Uma ótima noite É Para você e para todos Que estão É Assistindo Como eu Ligado no resumo Das notícias Com essa chuva Não vai demorar muito Para a rua Virar um verdadeiro Um verdadeiro rio Aqui na unidade 201 Na cidade operária Em relação ao assunto Em pauta Eu duvido Os políticos Devolverem dinheiro Desviado Mas deveriam Devolver Né Darlan O que a população Espera O problema todo também É que há uma moleza Muito grande Com essa turma Que rouba o dinheiro público É Alguns passam Alguns meses presos Aí depois são liberados Vão responder em liberdade Já vimos aqui no Maranhão Várias operações Da Polícia Federal Dela articulando quadrilhas Que tomou conta De prefeituras Passam umas semanas presos Aí depois são liberados Para responder em liberdade Ninguém devolve nada Às vezes Darlan Tendo essas operações Da polícia Quando tem apreensão De bens São liberados depois Então deveriam Ir a leilão Para ressarcir Ao erário público A gente lembra Que de prefeitos Acusados de desviar 51 milhões Operação da Polícia Federal E tudo Aí em liberdade É um absurdo isso A questão da impunidade É um problema sério O Edmilson Carvalho Está aqui Boa noite Meu craque Muita chuva No Parque Vitória Chovendo também No Parque Vitória Então acredito Que essa chuva É em toda a ilha Essa chuva agora É em toda a ilha Edmilson Carvalho É torcedor do moto Edmilson Um grande abraço A gente que agora Tem uma farmácia Lá no Parque Vitória Edmilson Informa o nome Da tua farmácia Vou até depois Fazer umas compras Edmilson Carvalho Lá no Parque Vitória Agora tem uma farmácia Dele Informa o nome Para a gente Roberto César Lá na Aritaquimacanga Grande G.L Boa noite Valeu meu amigo Roberto César Sonoplasta Acompanhando aqui Sempre Muito ativo Também nas redes sociais Acompanhando aqui O nosso resumo Da noite Roberto Como é que está Aritaquimacanga Muita chuva também Nesse momento aí Passa a informação Aqui para a gente Viu Roberto Olha E por falar em prefeito Por falar em prefeito Já falei da Bia Venâncio Tem mais um ex-prefeito Aqui Viu minha gente Condenado aqui também Aliás uma ação Foi movido uma ação Contra ele Está aqui Ex-prefeito de Pio XII Acionado por improbidade Administrativa Está aqui o prefeito Ex-prefeito Raimundo Rodrigues Batalha Ex-prefeito de Pio XII Acionado aí pelo Ministério Público Olha A irregularidade das contas Do município de Pio XII Referentes ao exercício Financeiro de 2009 Motivaram o Ministério Público Do Maranhão A oferecer denúncia E a juizar Em dezembro de 2017 Ação civil pública Por ato de improbidade Administrativa Contra o ex-prefeito Raimundo Rodrigues Batalha E o ex-secretário municipal De economia Planejamento e gestão Everaldo Gonçalves Batalha Está aqui Foram gastos 724 mil Sem licitação Na aquisição de gêneros alimentícios Material elétrico E combustíveis Além de contratação De serviços De assessoria De comunicação Monutenção Da iluminação pública E recolhimento De lixo urbano Também foi constatado O gasto De 391 mil Do recurso da saúde Sem qualquer procedimento Licitatório Para compra De contratação De serviços radiológicos Aquisição de medicamento Material hospitalar Peças para veículos E combustível Só aqui somando 391 Mais 724 Minha gente Mais de Mais de um milhão Mais de um milhão E aqui mais uma vez A questão Da licitação Da falta de licitação Licitação Ou licitação Dirigida O que mais ocorre Nesses municípios Aí pelo Maranhão É fora E tem muitas empresas Que não fornecem Nenhum material Tem empresa Que fornece Só nota fiscal No caso Dos agiotas Aquele agiota Glaucio Alencar Mandante Acusado de ser Mandante Da mostra Do Dessusar Encontraram lá Umas oito Empresas Pertescentes Ao Glaucio Alencar Empresas Que vendia Material hospitalar Empresas Que vendia Material Para escola Merenda Escolar Da construção Civil Então Geralmente Agiota Que tem Dinheiro Para bancar Campanha Ele banca Campanha Mas depois Ele tem As empresas Lá Para Entre aspas Prestar serviços A prefeitura Então tem Muita empresa Que não fornece Absolutamente Nada Só fornece Mesmo A nota fiscal Então está aqui Mais um ex-prefeito Agora Ex-prefeito De Pio 12 O Raibundo Rodrigues Raibundo Rodrigues Batalha Que vai responder Por improbidade Muito bem Vamos confirmando Aqui o horário Vamos confirmando 23 horas 37 minutos Olha Já falei do Roberto César Olha Gil Souza Também está aqui Olha Gil Souza Gil Estou assistindo Você agora Boa noite Valeu Gil Souza Um abraço Obrigado por estar aqui Todas as noites Aqui Gil É para a gente Começar mais cedo Aqui é para começar Geralmente Às 22 horas E 30 minutos Mas sempre Há um atraso Mas eu prometo Que devagarinho A gente vai ajustando Aqui o horário Porque quanto mais cedo A gente iniciar Obviamente que mais gente Vai acompanhar Porque à medida que a gente Vai se aproximando Da meia noite Aí as pessoas Têm que dormir Para acordar cedo Manhã, sexta-feira Dia de trabalho Então Aí tem aquela questão De acordar cedo Mas eu vou fazer Esforço para iniciar Aqui o nosso resumo Mais cedo Valeu Gil Obrigado Por estar aqui Minha gente Na área policial Já falei rapidamente Já falei rapidamente Mas hoje o destaque Também na área policial Foi mais um assalto A banco No interior Do Maranhão Tá aqui Polícia tenta localizar Assaltantes Que explodiram Agência do Bradesco Em senador Alexandre Costa Nesta quinta-feira Tá aqui a imagem Na agência do Bradesco Lá de Alistair Foi para os ares Né A agência toda Detonada Olha o forro É Foi Os moradores lá Relataram Que foram mais ou menos Quatro explosões Na madrugada Além do tiroteio Os quatro Os quatro assaltantes Fortemente armados Fizeram lá um grande tiroteio Promoveram um grande tiroteio E foram quatro explosões Aqui nessa agência do Bradesco Lá de senador Alexandre Costa Ela é policiais militares E civis Continuou diligenciando Para tentar localizar E prender Quatro assaltantes Que explodiram A agência do Bradesco Na cidade de senador Alexandre Costa A 407 quilômetros De São Luís Na madrugada Desta quinta-feira De acordo com os moradores Que residem próximo à agência Pelo menos quatro explosões Foram registradas no local Eu acho que a agência bancária Não deveria nem ficar Muito perto de residência Porque quando tem esse tipo de explosão Ocorre o risco De atingir moradores Que moram Nas proximidades Ao lado até Dessas agências No interior Olha Então Segundo informações Lá do delegado Do Vitor Machado A ação criminosa Aconteceu por volta De duas horas da madrugada E aqui mais uma vez A fachada Aqui da Agência do Bradesco A agência fica coladinha Aqui numa casa Tem uma residência Bem ao lado É um risco enorme Por que que não está Num prédio separado Mantendo uma distância De segurança Das residências Mas aqui não Está aqui a agência A agência é coladinha Aqui numa Numa residência É um perigo enorme Para Para os moradores Dessa casa Não é Então olha Os quatro bandidos Armados com revólveres Espingardas calibre 12 Efetuaram vários disparos E atacaram o destacamento Da polícia militar Olha a ousadia Dos bandidos Chegam nas cidades Atacando Minha gente A polícia militar Vão logo atacar O destacamento Da polícia Para intimidar Os policiais Porque geralmente Lá no destacamento Tem três Quatro policiais Às vezes Dois policiais Aí os caras Chegam fortemente Armados Aí só deem Dois ou três policiais E aí O que que eles vão fazer Não é Então O delegado afirmou Que enquanto dois suspeitos Atacavam os policiais Outros dois Explodiram a agência bancária A força das explosões Destruiu completamente O interior da agência E ninguém ficou ferido A PM acredita Que a quantia levada Pelos criminosos Foi pequena Já que a agência Era de pequeno porte Após cometer o assalto O grupo fugiu Em uma caminhonete A polícia está lá Realizando Ainda Incursões Diligenciando Para tentar localizar E prender Esses oito assaltantes Que promoveram O pânico Lá na cidade Senador Alexandre Costa Mais uma vez Aqui a imagem da agência Destruída E olha que a polícia Esse tipo de ação Esse tipo de ação criminosa Diminuiu no Maranhão Depois dos investimentos Que o governo Vem fazendo em segurança pública A contratação de mais policiais De mais reaturas Esse tipo de ocorrência Tem diminuído Tem muito bandido Assaltante de banco Que tem muito medo De atuar no Maranhão Porque a polícia Tem tido aí Um resultado positivo Lá no estado do Ceará É quase que todo dia Tem explosão De Tem assalto a carro forte Pelo interior No Piauí também Mas no Maranhão Diminuiu muito Consideravelmente Esse tipo de ação Porque a polícia Tem agido E tem conseguido Desarticular muitas quadrilhas Apesar de algumas Voltarem às outras Com a maior facilidade Muito bem Então está aqui Sou destaque também Da polícia Aqui uma outra ação Eficiente da polícia Quadrilha de assaltantes Foram presas hoje Foi preso hoje Uma quadrilha Aí a polícia Recuperou carga de gado E apreendeu Dois IFLIS É o trabalho Da 6ª Companhia Independente Da polícia militar Que apreendeu aí Uma carga de gado A quadrilha foi localizada Em uma fazenda Com vários objetos roubados Está aqui Seis membros De uma quadrilha Foram presos No município de Nova York No leste do Maranhão Após o roubo De uma caminhonete Hilux De placa QKE 7040 Que pertence Ao empresário Da cidade de Pastos Bois E aqui os seis Que foram presos Que certamente Já haviam agindo Roubavam até gado Carga de gado Segundo a 6ª Companhia Independente da PM O grupo criminoso Furtou uma carga de gado Dois IFLIS Foram apreendidos Com o bando Capturado na manhã Desta quinta-feira O tenente coronel Emerson Bezerra Comandante da 6ª Companhia Diz que os suspeitos Foram encontrados Em uma fazenda Na cidade de Nova York Por volta de 6 horas E 30 minutos E a polícia Sempre Trabalha com Quando tem um assalto Pelo interior A banco A polícia Sempre acha Que esses grupos Contam com o apoio De pessoas Na zona rural Ficam em fazendas Enfim É um ponto de apoio Para a quadrilha Então essa quadrilha Estava em uma fazenda Lá no município De Nova York Olha Foram presos Reginaldo Sampaio Dias Adeilton Gomes da Silva Mateus Orternia Moura De Araújo Breno da Silva Fernando Raimundo José dos Santos E Deusa Hilton Ferreira Ferreira Rodrigues Lá na fazenda Os policiais Encontraram Caminhonetes Ailux Um Fiat Estrada Branco De placa AYH 3295 Caminhão Ford Vermelho Aparelho Bloqueador De satélite Celulares Canivete Cordão Pulseira de ouro Um rifle Calibre 22 Outro calibre 44 Um revólver 38 E munições Então mais uma E a carga também Um gado roubado Foi encontrado lá pela polícia A carga de gado Que foi roubada É encontrada aí pela polícia Então essa ação eficaz Aqui da polícia Foi lá no município De Nova York E obviamente Que a polícia agora Vai investigar Para saber Há quanto tempo Essa quadrilha Estava agindo Lá na região Daniel Chaves Também está acompanhando É o Daniel Daniel Pitônio Olha boa noite Humberto Valeu Daniel Daniel está lá No Barro Duro Lá em São José É o Daniel Pitônio Daniel Chaves Agora também está com a gente Acompanhe aí o programa Comando da Manhã Na Timbira AM E acompanhe aqui também O nosso resumo do dia Valeu Daniel Grande abraço Daniel Pitônio Aqui ao vivo Também acompanhando Aqui pelo Facebook Mais uma ação eficiente Da polícia Olha É uma mostra A criminalidade está aí Os bandidos estão agindo Mas a polícia Está atuando e atuando muito São muitas quadrilhas Desbaratadas Muitas quadrilhas presas Está aqui mais um resultado Do trabalho da polícia Hoje aqui no resumo da noite Está prevalecendo aí polícia Devido às ocorrências do dia E devido a ação Eficaz também da polícia Olha Polícia civil Prende integrantes De facção criminosa E apreende drogas No bairro da Vila Vitória A Vila Vitória Aqui Pro lado do Tibiri Nessa região aqui Do São Raimundo Está aqui mais uma ação eficaz Da polícia Integrante de uma facção criminosa Presos hoje Pela Mais uma grande quantidade De maconha Está aqui Uma grande quantidade De maconha Uma grande quantidade De munição Munição de uso exclusivo É uma facilidade enorme Que eles têm Para conseguir Então está aqui Operação da polícia Civil do Maranhão Por intermédio da SEIC Prende em flagrante No bairro da Vila Vitória Cinco integrantes De uma facção criminosa Os presos Foram identificados Como Henrique Augusto Pereira Da Silva 28 anos Gabriel Lucas Saraiva Garcia De 21 anos O Ilha dos Santos Gonçalves 31 anos Sidney Jorge Santana 29 E o Wilson Figueiredo Dias De 24 anos Todos jovens Todos jovens Olha é incrível De quantidade de munição Leite a prova de bala Então mais uma ação eficaz Aqui da polícia civil Dela articulando aí Parte dessa quadrilha Que pertence aí A uma facção criminosa Segundo aí A polícia Então muitos assuntos Aqui na área policial Hoje predominou Nosso resumo Está predominando aqui A área policial Hoje Aqui no nosso Resumo do dia E aqui Mais uma ação Eficiente Da polícia Hoje lá em Bequimão Minha gente Dois homens Foram assaltar a agência Dos correios Lá de Bequimão Mas o assalto Não foi um assalto violento Eles não chegaram lá A agência atirando não Eles entraram Adentraram a agência Lá sacaram as armas E anunciaram o assalto Mas aí foi tranquilamente Eles começaram a dizer Olha Vai ficar tranquilo Que aqui ninguém Está para matar ninguém Aí começaram a fazer Um raspa lá Dos clientes E o cliente entrando Era rendido Tomava o celular Tomava o dinheiro O que podiam Então Foi um assalto Assim tranquilo Sofisticado Numa boa Não teve disparo De tiro lá Né Só depois Que a polícia Saiu de perseguição Foram partir Para o confronto E terminaram Levando A pior Hoje na cidade De De Bequimão E um deles morreu Viu Eram três assaltantes Um foi preso Um morreu E o outro Está foragido Mas pelas informações Fugiu Baleado Não sei se a polícia Já agora no início da noite Conseguiu prender O terceiro O terceiro assaltante Mas está aqui Assaltante Morre em confronto Com policiais Após assalto Aos correios Da cidade de Bequimão Está aqui a foto Do Do que foi preso E aqui O que foi Assassinado Gordo Muito gordo No confronto Com a polícia Terminou Levando A pior Está aqui O assaltante Morreu E outro Foi preso Após assalto A agência Dos correios Na cidade de Bequimão No litoral ocidental Maranhense Na manhã Desta quinta Segundo informações Da polícia Três assaltantes Invadiram a agência Por volta das onze horas E anunciaram o assalto Aos funcionários E clientes Que estavam Na parte interna Da agência Na maior tranquilidade Eles estavam armados Com pistolas Escondidas Dentro de revistas Ou por baixo Das camisas À medida que alguém Entrava na agência Eles anunciavam o assalto E mandavam Ficar calados Aqui tem uma foto Da polícia Dos policiais Caçando lá Os bandidos Aqui um deles Que foi preso E o outro Foi Morreu nesse confronto Lá Com a polícia E o terceiro A população Participou também A população A companhia De perto Lá A ação da polícia Lá em Bequimão Uma das viaturas Revelou É uma das vítimas Aliás Revelou Que eles diziam Que não eram bandidos E que só queriam Fazer o assalto Sem precisar Matar ninguém Eles pegavam Dinheiro Joias e celulares As pessoas Que adentravam a agência Não havia muito dinheiro Nos caixas E não informaram A quantia roubada Após o assalto Os bandidos surgiram A polícia foi acionada Ao serem localizados Houve confronto Com os policiais E um dos três assaltantes Terminou morrendo Durante as buscas Pelas matas Da região Policiais militares Prenderam um E o outro Continua foragido O assaltante morto Seria morador Do povoado Mocajituba Localizado no município De Alcântara Então seria Aí da Da região da Machada O outro Está foragido Levou o dinheiro E isso pertence Das pessoas E a polícia A polícia Continua tentando Localizá-lo Então minha gente Prevaleceu hoje Nesse nosso Resumo do dia Aqui Exatamente As ações Da polícia Porque A criminalidade Os crimes Estão aí É Ocorrendo Né E tem que ser destacado Mas nós temos também Que destacar A ação da polícia Que está aí Trabalhando Para conter A ação Desses criminosos Então foi uma ação Exitosa da polícia Hoje Lá em Bequimão E aquela coisa Né A polícia Os policiais Quando estão Numa operação Dessa De caçada A assaltantes Principalmente Dentro do mato Não é aconselhável A os bandidos Reagirem Não é aconselhável Que eles recebam Os policiais A bala Porque a polícia Quando vai Para uma operação Dessa Já vai Determinada Se houver Uma reação De dar uma resposta Altura Então Esse aqui Se deu mal Né A Laura Alice Portela Boa noite Amigo Gilberto Lima Boa noite Laura Alice Que é jornalista Contemporânea Da Universidade Federal Do Maranhão Laura um abraço Obrigado Por estar aqui Toda noite Todas as noites Eu estou aqui Pela manhã Eu estou na Timira Das 8 às 11 horas Da manhã Na apresentação Do programa Comando da Manhã Rasgando o verbo E toda noite Aqui a partir de 22h30 Ao vivo Aqui pelo Facebook Aqui no resumo Do dia Trazendo os principais fatos Discutindo Debatendo E obviamente Esperando aí A sua A sua participação Então foram Os destaques Desta Desta quinta-feira Só dar uma Olhada aqui No cenário Nacional Rapidinho aqui Alguns destaques Também desta quinta-feira Aqui no jornal Estado de São Paulo Temer afirma Que Rodrimar Não foi beneficiada Por decreto Do Esportes A Polícia Federal Advogada afirma Que documento Do Ministério do Trabalho Comprova a ausência De irregularidades Rapaz O Temer é mais sujo Do que pau de galinheiro E um monte De denúncia Contra ele Mas ele continua Querendo passar Para a opinião pública Que é Que é inocente Né Olha Carro invade praia Mata bebê E fere ao menos 16 Motorista afirmou A Polícia Civil Se é epilético E ter sofrido Um desmaio Antes de perder O controle da direção Foi o caso Que foi colocado Aqui pelo nosso Amigo John Luthier No início Aqui do Do programa O que bebê morreu Tinha um bebê internado Em estado grave Tá aqui Carro invade praia Em Copacabana Em Copacabana Mata bebê E fere 16 Um bebê morreu E pelo menos Outras 16 pessoas Ficaram feridas Nesta quinta Dia 18 Ao serem atropeladas No calçadão Da Avenida Atlântica Em Copacabana Zona sul do Rio Depois que o motorista Perdeu o controle De seu carro Por volta Das 20 horas 20 horas e 30 minutos Já agora à noite Minha gente Já foi agora à noite 20 horas e 30 minutos Na altura Da rua Figueiredo De Magalhães O automóvel Vadió Calçada E a areia E aqui a imagem Lá de agora à noite Do local Do acidente O carro O Hyundai HB20 Preto Era dirigido Por Antônio de Almeida Anakim De 41 anos Ele afirmou A polícia civil Ser epilético E ter sofrido Um desmaio Até Até meia noite E 30 De hoje Não havia detalhes Sobre o estado de saúde E das vítimas Nem o número exato Delas Mas o bebê morreu E aqui Isso aqui foi destacado Pelo John Luthier No início aqui do programa E está aqui a imagem Do Hyundai HB20 Preto E o atendimento Às pessoas feridas Lá no Rio de Janeiro Lá em Copacabana Segundo testemunhas O veículo desgovernado Atravessou tanto a ciclovia Como a calçada E só parou Quando já estava Com as quatro rodas Sobre areia Antes da chegada Da polícia Pedestros Que estavam Nas imediações Chegaram A agredir o motorista Que tentou fugir Para se proteger Quando os policiais Militares Intervieram Anakim Foi detido E conduzido Para prestar depoimento Na 12ª DP De Copacabana Segundo os PMs Dentro do carro De Anakim Havia medicamentos Para epilepsia Após prestar depoimento Ele seria levado Ao Instituto Médico Legal Para realizar Exame de saúde Que poderiam comprovar Problema médico Pessoas epiléticas Podem dirigir automóveis Desde que comprovem Não sofrer Crises frequentes Então ele assumiu O risco De a qualquer momento Se envolver Um acidente grave O Daniel Chaves Que é o Daniel Pitoni Está dizendo Olha Chove agora Aqui na região Do Rio São João Estrada de Ribamá Está aí Está aí formando agora Então o Daniel Pitoni O Barro Duro Fica bem perto Ali do Rio São João Então está chovendo agora Na região lá Do Rio São João Na MA 201 E todo cuidado é pouco Quem está dirigindo A noite Nessa chuva Aí na MA É preciso ter muito cuidado Então chove muito Aí na região Aí no Rio São João Valeu meu amigo Daniel Pitoni Um grande abraço Então está aqui Minha gente Olha Lamentavelmente Um acidente gravíssimo Um acidente gravíssimo Aí por volta De 20 horas E 30 minutos E aqui em relação Ao bebê No fim da noite Foi confirmada A morte de um bebê Maria de 8 meses Ela foi levada A unidade de pronto atendimento De Copacabana Mas não resistiu Aos ferimentos Segundo o pai de Maria O motorista de Uber Darlan Rocha de Azevedo De 27 anos A mulher dele Miedes Araújo da Silva De 23 Está internada Em estado grave No hospital municipal Miguel Couto O hospital não confirmou O quadro de saúde Dessa paciente Segundo Azevedo Miedes Não costumava levar o bebê Ao calçadão Mas havia feito isso Na noite desta quinta Para passear Juntamente com a mãe dela A avó de Maria Que tinha chegado Do Recife Para visitar A neta É uma verdadeira Tragédia Para a família Bebê de 8 meses Que terminou morrendo Nessa tragédia Hoje à noite Lá no Rio de Janeiro Em Copacabana Nesse acidente Aqui com O HB20 Que foram 16 feridos E Maria Um bebê de 8 meses Que terminou morrendo Muito bem Minha gente Agora em São Luís do Maranhão Olha já Pertinho de meia noite Pertinho aqui De meia noite Faltando apenas Um minuto Aqui para meia noite E nós estamos Aqui chegando Ao fim Do nosso Resumo do dia Eu quero agradecer A você Que está aqui Todas as noites Acompanhando aqui Ao vivo Direto aqui Na redação Do blog Do Gilberto Lima Hoje A parte política Ficou meio devagar Vamos ver se tem Um pouco mais De política Para amanhã Mas aí eu quero Convidar você Para acompanhar O programa Comando da Manhã Nesta sexta-feira A partir de 8 horas da manhã Das 8 às 11 Eu estarei Se Deus quiser Rasgando o verbo Na Timira No programa Comando da Manhã Esperando contar Com o carinho De sua audiência E a noite O nosso encontro A partir de 20, 12 e 30 Aqui No resumo do dia Tá certo? Grande abraço a você Que tenha uma Ótima noite E também Uma ótima sexta-feira Tá bom? Boa noite a você Aí em qualquer lugar Do Maranhão Do Brasil E do mundo Fiquem com Deus E do mundo